Lá na Caatinga eu sempre, graças a Deus, toda a vida, desde quando eu morei aqui em João Pinheiro, graças a Deus eu era muito de igreja, porque a dona senhora gostava muito de igreja, me colocou na igreja, eu vim pra cá, fiz a minha primeira comunhão aqui, aí quando foi um coral aqui em João Pinheiro, naquela igreja antiga que tinha aqui, que você não deve ter conhecido, né? Ah, não tem a pena, não. Tinha ela ali onde é a prefeitura hoje, que tem aquela réplica lá em cima, né? E aí eu cantava nesse coral lá, na igreja aí, né? E aí, por aí eu fiquei, quando eu voltei pra Caatinga lá também, eu era chefe lá de comunidade, padre ia lá, era de mês em mês, e meus filhos, todos os dois foram coruínas lá, em João Pinheiro. Em Caatinga. Só que depois eles foram embora, né? Pra Brasileira, depois foram pra Belo Horizonte, mas graças a Deus. E Walter, que é esse aqui, depois que ele... A gente tinha uma fazendinha lá no Caatinga, aí ele foi, resolveu entrar lá pra ficar com a gente, porque ele era só nós dois, né? Ele foi estar lá pra ficar com a gente. E lá, através de uma novena de Natal, nós fazíamos lá, andando a cavalo, com chuva, porque naquela época chovia muito, né? E por aí ele tomou gosto, assim, pela igreja, que inclusive lá em Uruguia, ele foi ministro da Eucaristia lá, e era chefe lá de comunidade, presidente de conferência, trabalhou muito assim. Agora o outro, meu filho, desde novo, ele morou fora, porque ele ficou em Belo Horizonte, estudando, trabalhando e ele não morou mais pra gente, assim. E hoje ele mora em Salvador, trabalha lá e trabalha aqui em Minas também, porque, inclusive, nós fizemos uma mudança que não deu certo, que a gente tinha as coisas, assim, que a gente tinha uma fazendinha, né? Tinha, criava gato, criava, tinha muita tropa, muita coisa assim, tinha carro de boi, tinha carroça, tinha tudo. E mudamos pra Uruguia, por infelicidade, não sei porque, ele ficou escuro lá e nós viemos, voltamos pra aqui sem nada. Só que sem microça, você sabe, Gabriel vai se lembrar da morte, né? Sim. E durante a gente tem protegido aqui. Música funded